Muita gente não entende. Por que sete juízes? É porque são sete opiniões diferentes. Cada um tem uma forma de ver. Existe uma regra para todos, mas os seus olhos serão sempre os seus olhos. Por exemplo, uma prova de trampolim. A gente começa julgando desde a corrida, a forma com que ele executa no ar o salto e a entrada. Então são vários pontos que todos têm que ter em mente. Agora, cada um julga com o que viu. Olha, o que a gente quer é, ao entrar na água, ser o mais vertical possível. E isso ganha muita nota. O sincronizado é aquilo. A gente já busca a performance dos dois juntos. Então fugir um pouquinho, a gente já está pulindo. É mais difícil. Cada salto tem uma dificuldade, então por isso tem valores. Então quanto maior a dificuldade, maior é o valor do salto. São sete notas. Tiramos as duas maiores, as duas menores, ficam três. Somamos esses três, multiplicamos pelo grau de dificuldade e está aí a nota do salto. Tchau. 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 Tchau.